O programa Vida e Saúde no ar aqui com você, hoje recebendo a doutora Carol Neto, ela que é nutricionista. Doutora, encerramos o bloco falando do número de alimentações corretas durante o período de um dia. O que a senhora pode falar para cada um de nós? O recomendado é que se faça seis refeições ao dia. As grandes refeições, café da manhã, almoço e o jantar. E que tente fazer uns lanchinhos intermediários, tipo no meio da manhã, um lanche da tarde e até uma ceia antes de dormir. Lanchos mais leves, é claro, não com refeições tão grandes quanto as principais. Mas é importante para quê? Para você deixar o metabolismo funcionando. Até por enquanto eu vou explicar para os meus pacientes que é assim, o nosso corpo é uma máquina. Se a gente dá serviço para a máquina o dia todo em quantidade pequena, ela vai trabalhar o dia todo. Se a gente deixa de dar trabalho para ela e depois a gente quer compensar tudo de uma vez, chega uma hora que ela pifa ou ela não funciona direito. Então o importante é fazer de quatro a seis refeições, no mínimo quatro. Quatro. A seis refeições por dia. A seis. Começando com o café da manhã. Que é importantíssimo. Que é importante. Realmente os homens adoram ficar em jejum, que isso é uma coisa do sexo masculino, que eu vejo muito no meu consultório. É um cafezinho só, não deu tempo, daí eu só vou almoçar. O que é um café razoável, um café bom, para esse mundo agitado, de correria, que ninguém tem tempo para nada? O ideal, tá? O ideal. Seria que a gente tivesse um alimento de cada grupo, que a gente estava falando. Então, assim, por exemplo, um pão, uma bolacha, uma bolacha recheada, por favor, uma bolacha ou doce recheio, uma bolacha de sal, um queijo ou leite, que daí entra no grupo das proteínas que a gente falou, dos construtores, e se possível, uma fruta ou um suco de fruta. Uma fruta, isto. Um almoço razoável. Ah, não, você falou que entre esse... Um lanchinho. Um lanchinho, quer uma fruta? Um lanchinho da manhã, uma fruta. Hoje o pessoal usa bastante barrinha de cereal, o que dá para levar. Uma bolacha de sal. As bolachinhas, salgadas, é bem legal. Bem, o almoço. O almoço, né? Então, mesma coisa, tem alguém do grupo dos carboidratos, que a gente falou, energético. Ou arroz, tá? Tanto faz arroz branco ou integral, o pessoal fala, qual é melhor? É claro, o integral tem mais fibra, mas o pessoal fala, mas eu não suporto. Então, pode comer arroz branco, não tem problema nenhum, tá? Arroz ou batata ou macarrão, que é o grande vilão. Na verdade, o problema do macarrão não é o macarrão em si. E sim, o quanto você vai pôr de queijo nesse macarrão ou o tipo de molho que você vai escolher. Aí ele vai ficar muito calórico, né? Um grupo, né? A gente fala das leguminosas, ou feijão, ou orvilha, ou lentilha. O legal é que seja, por exemplo, a proporção de dois para um. Duas porções, por exemplo, sei lá, quatro colheres de arroz e duas colheres de feijão. Que isso você acaba estimulando o corpo à produção de aminoácidos essenciais, que é muito importante para a manutenção da musculatura. Claro, uma verdura, um legume, então uma salada, pode ser crua ou cozida, não tem problema nenhum. E uma carne, carne ou frango, peixe ou ovo. E se puder, uma sobremesinha, uma fruta ou um suco, que aí você fecha completo o seu prato. Aí, um lanchinho novamente ou cafezinho da tarde? Seria um café da tarde. Aí você pode optar, por exemplo, ou tomar um iogurte, né? Um iogurte com cereal, ou um iogurte com bolachinha, ou levar outra barrinha. Para o pessoal que está fora, que não tem acesso, ah, não dá para eu levar o iogurte porque eu não tenho geladeira. Então, aí eu vou tomar outra barrinha, uma fruta, um suquinho. Hoje tem esse suquinho, seta pá, que você faz assim de carregar. E depois o jantar. Aí a pessoa fala, muita gente fala, eu não gosto de comer comida. Dá para fazer um lanche sem ser uma coisa gordurosa? Você pode fazer um lanche, por exemplo, de pão, queijo branco, peito de peru, por uma saladinha, comer uma fruta de sobremesa, ou até repetir o almoço com uma quantidade menor, sem excesso, sem ser um prato muito gorduroso. E antes de dormir, se tiver e precisar, comer uma fruta, ou tomar um leite, ou um iogurte. Então, nessa dieta, ninguém passa fome. Não, passar fome não ajuda a emagrecer. Na verdade, ninguém aguenta ficar por longos períodos com uma dieta muito restrita. A gente cansa, né? E a alimentação, ela faz parte da vida da gente. É, eu tenho uma psicóloga muito interessante, num dos congressos que eu fui, ela falou, quando a gente nasce, né, a primeira coisa que a gente sente quando a gente fica feliz, se sente seguro, é quando a gente mama, né, está no peito da mãe. Depois, você que tem filho, você sabe, chorou, que é a primeira coisa. Dá uma madeira, dá uma chupeta. E quando a gente gosta de alguém, o que a gente faz? Convida para almoçar, para tomar um café. Então, quando o prazer sai da mesa, né, o paciente não aguenta, né, a pessoa não aguenta seguir dietas muito restritivas, né. Vamos passar a comer uma pizza, não é isso? Olha, veio aqui por SMS, não colocou o nome, mas um abraço a todos vocês que participam do SMS, 49400, antes de digitar o texto, fala, coloca o nome, a cidade e faz a perguntinha. Aqui, chegou um que veio cortada a sua mensagem, que está perguntando sobre alguns combinados, se combinar comida e tal. Então, faltou o restante aqui. O outro, tudo a ver com a matéria que nós vimos no finalzinho do bloco, sobre academia, comer o panetone. É possível perder aquela barriguinha com uma dieta saudável? Claro que é possível, super possível. O importante é o quê, né? Porque quando você tem o equilíbrio, aquilo até que eu comentei um pouquinho, se você vai para uma atividade física sem comer nada, você acaba queimando musculatura junto com gordura corporal. Então, você elimina o que você quer e um pouco de musculatura. Isso nunca chega, né? Não tem um limite. Então, o ideal é o quê? Sempre fazer uma alimentação saudável e, consequentemente, atividade física. De preferência, para perder barriguinha, fazer a parte aeróbica, né? Que a gente fala, né? Não só musculação, fazer um pouco de exercício aeróbico, que ajuda a perder gordura corporal. Doutora, saindo um pouquinho do estúdio, vamos para as ruas. Vamos ver o que o povo pergunta. Qual é a pergunta que vem? Olá, meu nome é Cíntia. É verdade que não se deve comer carboidrato à noite para não engordar? Doutora, a Cíntia quer saber da resposta do carboidrato à noite. Carboidrato, mais uma vez. Vamos lá, repetindo. Vamos lá, Cíntia. Então, carboidrato, arroz, macarrão, pão, os açúcares, bolo, doce, tudo isso é carboidrato. Esses são os tipos diferentes de carboidrato, na verdade. O simples, que são os açúcares, né? Todo tipo de doce. E o complexo, arroz, macarrão, bolacha, farinha. Isso é um mito, na verdade, né? O importante é a quantidade do que você vai comer, a quantidade de caloria que você vai ingerir e o tipo de alimentação. Então, se você comer um lanche com pão, como a gente diz, frios, ou mesmo se você repetir o almoço, não tem problema nenhum. É a quantidade que vai ser ingerido. Não adianta ingerir um milhão de calorias. Aí vai engordar, tanto se você ingerir isso no almoço ou no jantar. Doutora, agora vamos para o telefone. Ligaram aqui no 0, operadora 19, 3871-9620. Quem ligou foi a Maria Tereza, Maria Tereza Jundiaí. Nossa, boa noite, obrigado pelo carinho. Ela tem diverticulose. Maria Tereza. E está emagrecendo muito. O que devo fazer para ela engordar? Acho que é para ganhar peso novamente. Então, na verdade, eu acho que o importante, né, Maria Tereza, é você estar controlando mesmo. Eu não sei se ela está com algum atendimento médico, né? Porque enquanto a patologia não melhorar, a absorção dela não vai normalizar dos alimentos. O que ela pode estar ingerindo sem medo? É o que a gente falou que ela ganha peso, os carboidratos. Ela não pode deixar de comer, porque geralmente o paciente fica intolerante e existe uma conduta de restringir muita coisa, né? Geralmente eles tiram os grãos, por causa da geticulose, as sementes. Então, assim, ela pode estar consumindo, fazendo as seis refeições e se ela quiser ganhar peso, aumentar a quantidade principalmente de carboidrato. Pão, arroz, macarrão, ou até ela colocar um pouco de azeite na comida, que é uma gordura boa, né? Que tem caloria, ao contrário que as pessoas pensam, ah, meu Deus, é azeite, é bom, pode comer à vontade. O azeite tem a mesma quantidade de caloria do óleo, de qualquer óleo, de milho, óleo de girassol. Então, para ela poder estar ganhando peso, ela poderia aumentar um pouquinho a quantidade disso. De carboidrato, tentar comer mais, e até aumentar um pouco do azeite na comida. Isso ajudaria. Ou procurar um profissional para estar podendo tomar uma suplementação nutricional mesmo, que seria adequada para ela, e ela tem que ser consultada para saber o que seria adequado para ela. Não existe uma coisa generalizada. Doutora, é comum também chegar no consultório, justamente as pessoas querendo ganhar massa, ganhar um pouquinho mais de peso, porque vem emagrecendo muito? Como você falou, é a minoria, tá? Mas acontece. Eu até brinco que é mais fácil eu emagrecer uma pessoa que está acima do peso, do que engordar o magrinho, tá? Geralmente são pacientes que têm um metabolismo muito acelerado, que gastam muita energia para viver. Geralmente a gente acaba fazendo até uso de suplementação nutricional. Depois eu falo, o que é isso, né? Não é aquele que você compra na farmácia, qualquer um. Então, cada paciente precisa ter uma orientação para saber o que é mais adequado, dependendo da patologia, ou se tem ou não patologia, se é criança, adulto, adolescente. Mas para os bem magrinhos, né? E geralmente eles pensam magro. Eu até brinco, eles tudo é magro, eles gostam de tudo magro, a gente tem uma dificuldade. E não é assim, ah, vou aumentar a quantidade de doce, vou pôr um monte de leite condensado do meu... Não, eles têm que ganhar massa magra e não gordura corporal. Doutora, só quero aqui, então, parabenizando o programa, a Dinorá Martins Camargo, lá de São Bernardo, a Fabiana Camargo, Adriana Almeida Camargo também, só fazer Camargo aqui, a Andréa Dedré está acompanhando, estão escrevendo muito interessante o assunto. Então, quero um abraço a todos vocês que estão participando. E aqui mais uma pergunta. A pergunta vem da cidade de Cabeceiras, Paraíba. Um grande abraço a vocês da Paraíba. A Marisa, de Farias Cavalcante, ela fez dois exames de sangue e deu massa no sangue. Gostaria de saber o que deve fazer. Aqui está massa no sangue. Marisa, né? Marisa, será que não é? Essa Marisa... Será que não é açúcar? Pode ser açúcar no sangue, eu não sei se estava alterado, porque, bom, se for açúcar, né? Depende, hoje, para fazer o diagnóstico do diabetes, ou é diabético ou é intolerante, né? Na verdade, a gente não faz só um exame, existe um... Eu não sei qual é o tipo de exame que ela fez, né? Eu acho que precisa ser repetido, a gente não usa só uma coisa para fazer o diagnóstico do diabetes. Por exemplo, uma glicemia de jejum pode ser uma coisa que você comeu no dia anterior ou não fez jejum. Então, eu acho assim, é importante ela repetir esse exame, né? Para saber o que ela tem, se a glicemia estiver alterada, o indicado é mesmo, que ela fraçone, corte os açúcares simples, né? Para diminuir, está fazendo uso de adoçante, equilibrar essa dieta e procurar um profissional. Para saber o que é... Fica difícil dizer porque... Doutora, a senhora falou no bloco inicial, duas vezes, atividade física. Nós encerramos o bloco com alguém falando que comeu panetone, que não adianta a pessoa ir desesperada numa academia, sair correndo. O tema é dieta saudável. E a senhora falou de atividade física, nossa chamada, nossa matéria, antes de encerrar o bloco, falou também de academia, dieta saudável. O que é uma dieta... O que é uma atividade física que auxilia também, metabolismo, vida, uma qualidade de vida de cada um de nós? Sim, para o emagrecimento, né? O interessante é que faça, né? Até os educadores físicos podem falar melhor do que eu, né? É que faça uma atividade que seja aeróbica, né? Que você se mexa, né? Caminhada, corrida. Hoje está muito na moda as lutas, né? A senhora também é uma lutadora, é isso? Eu não sou uma lutadora. Na verdade, eu faço boxe três vezes por semana. Adoro, faço... Não luto, não luto com ninguém, na verdade. Eu faço, mas mesmo, uma preparação, né? Porque é uma atividade que se mexe muito, né? Que é bom para descarregar adrenalina, até mandar um beijo para o Enzo, meu personal. E que é muito bom. Então, assim, para quem quer perder peso, o ideal é realmente se mexer. A musculação, nossa, tem sido falado muito, principalmente na terceira idade. Porque a gente vai, com o passar dos anos, a gente vai perder na musculatura corporal. Então, é importante fazer também. Mas agora, para quem está hoje focado, vou emagrecer, se mexer. Tá? Natação, corrida. E, claro, começar caminhando, né? Ninguém vai sair de ontem para hoje fazendo correndo. E hoje, o que está muito na moda, são as lutas, né? Tanto o boxe, o jiu-jitsu, o oitai. São coisas que você se mexe muito, mexe o corpo todo, perde bastante caloria. Então, o tema é dieta saudável. Doutora Maria Carolina Neto falando aqui, dando sua experiência também. O importante é que a gente vá colocando essa qualidade de vida. Vamos sair para mais um intervalo. Voltamos já. Aguardamos a sua participação. Você que está aí em casa, que está acima do peso, ou que está aí já na terceira idade, não tem peso, não tem idade, não tem sexo, não tem raça, meu, é só você ter força de vontade e começar. Você que, às vezes, passa em frente a uma academia, que quer ir, pô, quero conhecer, mas tenho vergonha, sei lá, ou estou acima do peso. Esquece que está acima do peso. A academia está aí, ou aonde você for praticar atividade física. Quebra esse medo, tem que quebrar essa barreira. Quebrando essa barreira, tudo fica mais fácil. Se você entrar numa academia, com certeza você vai ser bem orientado e vai ter um resultado. Sendo sempre do mais tranquilo para o mais intenso. Essa é a dica que fica. Não tenha medo, comece. Essa é a dica.